A comissão de anistia do Ministério da Justiça vai reduzir o valor de 129 indenizações concedidas a trabalhadores demitidos entre 1964 e 88. Os benefícios foram determinados pelo Ministério do Trabalho, Comunicações e Minas e Energia na década de 90, antes da criação da comissão de anistia em 2001. Os anistiados serão notificados por carta e terão prazo para entrar com recurso. Com a adoção dos novos valores haverá uma economia de cerca de 23 milhões de reais por ano aos cofres públicos.